Olá pessoal, tô aqui com nada mais, nada menos que Vitor Damasio, um afiliado que fica top 10 em todo o lançamento. É isso aí, Vitor. E aí, cara, passa aí algumas sacadas de afiliado pra galera, pra minha audiência, o que que tu manda aí? Beleza. Primeiro é uma honra, cara. Fala aqui com você e com a sua audiência. Você pediu pra eu passar uma sacada, talvez duas, de afiliados. Na verdade, pra mim, assim, passar uma sacada é um pouco complexo. Às vezes eu penso várias sacadas pra passar, então eu vou passar duas sacadas. Beleza? Beleza. Então tá bom. A primeira sacada, que é talvez uma das grandes responsáveis pelo meu resultado como afiliado, é estar sempre de olho no que os top afiliados do mercado fazem. Assim, tem isso de inventar roda, mas inventar roda talvez não seja o melhor caminho. Eu prefiro olhar o que tá dando certo, entender e modelar aquilo ali. Ver daquilo que tá funcionando, o que que pode funcionar pra mim. Vai ter coisa que eu vou olhar que funciona e que eu gosto e eu vou querer fazer. E vai ter coisa que funciona e que eu não gosto, não tem a ver comigo e eu não faço. Então assim, se eu tenho uma sacada, se eu tivesse que dar só uma, talvez a sacada fosse essa. Fica de olho no que os maiores nomes do mercado fazem e tenta fazer o que tem a ver com você. Porque você tem mais chances de ter resultado do que fazer um troço da sua cabeça baseado em nada. Sim. Então se eu tivesse que ter uma sacada só pra passar, seria essa. Agora, se eu tivesse uma segunda sacada pra passar, agora eu fico em dúvida de qual que eu daria se fosse uma só. Talvez essa segunda seja até mais importante que a primeira, que é a questão da integridade. De só promover uma coisa que você realmente acredita. Tem muita gente que promove um produto pela comissão que vai receber. E não tem nada necessariamente de errado nisso não. Eu já promovi produtos, fiz teste em vários nichos diferentes pra testar o quanto eu ficava bom com o anúncio, pra realmente entender aquilo ali e era só pela comissão mesmo. Só que depois eu adquiri uma segunda camada, um segundo nível de jogo. Que foi quando eu entendi que sempre que eu faço uma venda, a pessoa que tá do outro lado, ela adquiriu uma solução pro problema que ela tinha. Sim. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. E é um pouco assim, sei lá, eu falo sempre. Que é o seguinte, eu já vendi centenas de produtos no nicho de sedução, como homens seduzirem mulheres. E acredito que não, tem vários homens que são muito tímidos, que não conseguem falar oi pra uma mulher. Isso é uma dor muito grande. Sim. Então eu vendi centenas de produtos de sedução e já vendi centenas de produtos somados nessa sedução e esse outro nicho, que é Como Evitar Ejaculação Precoce. O produto do nosso amigo Davi, cara. E assim, eu sei, uma coisa surreal é o seguinte, no nosso mercado, a maioria dos produtos que a gente promove tem uma garantia de 30 dias. Então eu sei que quem tá satisfeito por qualquer motivo, é só apertar um botão e recebe o seu dinheiro de volta, a venda é cancelado. Sim. Sabe quantos reembolsos eu já tive do curso do Davi de Como Evitar Ejaculação Precoce? Zero. Nenhum. Zero? Nenhum. Caralho. E eu fazia anúncio pra homens casados, eu fazia anúncio pra homens solteiros, e eu percebi que homens casados compravam muito mais. Então eu gostava de acreditar que esses homens casados estavam protegendo o relacionamento deles. Que o relacionamento deles estava durando mais por causa daquilo ali. E de alguma forma eu dormia mais feliz de verdade por causa daquilo. Quando eu achei um porquê, aquilo ali melhorou meus resultados. Então hoje eu tento sempre sacar o que eu vou gerar quando eu promovo alguma coisa com força. Então o grande segredo é você promover uma coisa que você acredita. Eu acredito no produto dele, porque eu vi que ninguém pediu reembolso, então o troço deve funcionar. Não que eu tenha usado. Mas o ponto é, o grande lance é conectar além da comissão. Ver o que está além daquela promoção e de quanto você vai receber. Mas pensar no bem que você vai gerar no final das contas. Legal. E o que você pode falar do Congresso de Afiliados, do acesso ao membro? Estou divulgando, eu nem que está por aqui, deve estar aqui embaixo. Aí, o que você pode falar? Tem um botão aqui? É, deve ter um botão aqui embaixo. E aí, isso não foi combinado, tá? Então, cara, o que você pode falar da área de membro? O que a pessoa pode esperar de conteúdo realmente nos Congresso de Afiliados 3.0? Tá. Eu não sei que quando, em que momento, que quem está lá em casa está assistindo esse vídeo. Mas o Congresso de Afiliados está indo agora para a terceira edição. E o modelo dele é o seguinte. Durante o Congresso, que começa no dia 2 de março, sei lá quando é que você está assistindo isso, se já passou, se já não passou. Mas a partir do dia 2 de março, eu não sei ainda também se vão ser sete dias ou um pouco mais, a sensação que sete dias, esse Congresso vai ao ar de forma totalmente gratuita. É como se fosse uma sala de cinema aberta, que cada filme, que no caso não é filme, são palestras com os maiores nomes do mercado, você pode simplesmente entrar e assistir. É só botar o e-mail e vai ter acesso. Agora, imagina que essa sala de cinema roda vários filmes diferentes ao longo de vários dias. E a pessoa, depois ou durante qualquer momento daqueles sete dias, pode escolher adquirir o que eu chamo de acesso ouro. Com esse acesso ouro, ela tem o poder de assistir todas as palestras quantas vezes ela quiser, na ordem que quiser, pausar, voltar, fazer download, mapa mental, versão em áudio e vários outros bônus, cara. Mas o grande lance é que mesmo quem escolhe não comprar, mesmo quem escolhe não se inscrever para o acesso ouro, pode ter acesso a todo o Congresso, se assistir ao vivo, no dia e na hora marcada de cada palestra. Bom, show de bola, estive aqui com o Vitor Ramazzo, então, cara, faz realmente, se você acha interessante e quer atuar como afiliado, eu acho que é um bom início o Congresso de Afiliado, e também já para quem trabalha como afiliado, aí tem várias sacadas dos maiores expertos do mercado. É isso, né, Vitor? Show de bola. Então, espero você e tamo junto. É isso aí, obrigado, Vitor. Valeu, cara. É isso aí, cara. Valeu, tamo junto. Abraço. Obrigado.